e aí rapaziada como deu uma revoada aqui vou tá filmando pra vocês verem no sabadão 17 de fevereiro ok aí os lau vão plantar ali falar com vocês que não deu a revoada deles mas lá então que dá uma revoadinha desse vídeozinho curto só pra mostrar pra vocês aí tá aí no céu aí encheram a barriga e estão revoando viram? vamos ver se eles vão apontar lá na frente olha eles lá ó passando aí ó então é isso aí gente deixa esses pão ficar revoando em cima de casa que hoje eles não quis dar que voa altão não vou me tá registrando pra vocês mas tá aí no sabadão 17 aí ó toda hora eles dão um vouzinho aí tá vendo e é isso aí abraço pra todo mundo bom sábado e é isso aí e até para os próximos vídeos